A Jaqueline foi a grande campeã do reality show A Fazenda Ela embolsou aí nada mais nada menos que um milhão e meio de reais Então aí já vai começar o ano com um milhão e quinhentos mil reais na conta E a Jaqueline aí ela foi campeã com 56,17% dos votos Pra quem não acompanhou bem o reality aí A Jaqueline que tava engatando aí um romance com o Lucas Souza né Que foi, pediu pra sair do reality E não sei se vai continuar, coloque nos comentários aí E se você acha que esse romance aí do Lucas com a Jaqueline vai continuar firme aqui fora E se continuar o Lucas que foi casado com a Jojo e que foi campeã da Fazenda também né E se ele continuar com a Jaqueline aí a sina do Lucas aí é sempre se relacionar com pessoas que é campeã Ele tava com a Jojo Toddynho, separou E aí no reality ele tava engatando um romance com a Jaqueline Então a Jaqueline aí foi a grande campeã merecidamente do reality show A Fazenda Não se esqueça, deixa o seu comentário Deixe um like também nesse vídeo e se inscreva no canal